O arquiteto, durante um bom tempo, trabalhou criando cidades a partir do nada, digamos, de um espaço vazio. Isso continua até recentemente. Nós temos casos no século XX de Belo Horizonte, Goiânia, fronteira agrícola do Paraná com Londrina e outras cidades, Palmas, Tocantins, etc. São cidades feitas do nada. Brasília, claro, que é o mais importante, uma referência fundamental no mundo inteiro. Há quantidades de cidades criadas do nada na China, por exemplo, ou na Austrália. É um fenômeno constante de planejamento, de criação de cidades. Mas hoje o que é mais importante é a criação a partir da pré-existência. Então, não é só um problema de um monumento excepcional, que tem que ser referência, mas qualquer coisa construída tem um valor ou cultural ou, ao mesmo tempo, ecológico. Por quê? Porque ele tem uma carga muito grande de trabalho, energia e bens naturais empregados nele. Então, a destruição para a construição é uma coisa que sempre precisa ser levada em conta com muito critério. E, como país desenvolvido, a gente não tem feito isso. A cidade, fundamentalmente, é uma paisagem construída e, portanto, quando o arquiteto vai intervir nessa cidade, ele tem que ter conhecimento de como isso ocorreu, como isso pode ser modificado e, na modificação, o que está se ganhando e o que, eventualmente, está se perdendo em valor cultural e simbólico. Então, é mais um elemento que forma essa atuação do arquiteto. Então, é mais um elemento que forma essa atuação do arquiteto.